Quero compartilhar uma palavra com vocês, nessa noite, nós estamos estudando essa semana, Levítico 21 a 24, e dentro dessa parte, dessa porção, vai falar sobre tempos determinados e quando falamos em tempos determinados, nós estamos falando daquilo que o Senhor tem dado para nós. Tem sido um tempo muito bom esse descortinar do nosso entendimento a respeito do que a palavra trouxe, aquilo que estava oculto aos nossos olhos por uma tradição teológica, protestante, evangélica. Nós não queremos aqui de nenhuma forma denegrir. Eu sou muito grato a tudo que o Senhor me proporcionou, porque foi nesse lugar, nesses tempos que Ele me encontrou. Mas aprovo o Senhor também manifestar a sua graça e um sentido de retorno. Eu acho que o grande momento é esse retorno, porque o que está acontecendo agora é um tempo de retorno para as origens, de onde nós viemos. Diga amém. E o Senhor vai nos colocar de volta no lugar. Nosso destino é Sião, o nosso lugar de origem é Sião, e é para lá que nós voltamos. Então, quando nós estamos estudando sobre os tempos determinados, você vai poder estudar essa paraxá toda durante a semana, ele vai falar sobre o calendário de Deus, sobre as festas bíblicas e os seus significados. As festas bíblicas não são instrumentos para discórdia entre o povo cristão. Celebra, se você quer, se não quer, tudo bem. Viva a sua vida e nós não vamos ficar pegando o seu pé. Entretanto, quando você passar por as dificuldades, não tente culpar Deus ou dizer que você não sabia. Esse é o grande propósito. As festas foram dadas como estatutos perpétuos e que todos deveriam vivê-las. Se você não vive, você está quebrando o estatuto perpétuo do Senhor. É que nem você andar acima da velocidade e reclamar da multa que você vai receber depois. Você pode andar à vontade, a velocidade que você quiser, mas você vai vir à multa e você vai ter que pagar ela. Está entendendo? Então, aqueles que estão fora do moedim do tempo de Deus, ele vai ter as suas consequências. Agora aqui, nós não somos uma igreja que vamos ser multados por quebrar princípios do eterno. Porque eu não quero receber nada aí daquilo que o Senhor já tem revelado. A palavra que eu quero começar aqui com vocês está... Deixa eu abrir aqui. O primeiro texto... Mateus 24, 32. Pode colocar para nós, por gentileza. Mateus 24, 32. Vai dizer assim... Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. E Yeshua está falando aqui a respeito da sua vinda. Então ele está dizendo assim... Aprenda a parábola da figueira. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, quando você vê brotando a figueira, é porque vai chegar o verão. E quando essas coisas começarem a acontecer, fique sabendo que está as portas. O que está acontecendo no nosso tempo, não é algo apenas catastrófico. E nem tão pouco a mão de Deus pesando, mas cumprimento profético de algumas coisas. Então, profeticamente, Deus queria que o nosso estado e outros lugares que estão sendo abalados, você sabe muito bem disso, você acompanha o noticiário da internet, as informações da internet, você vai ver que não é só o Brasil. Tem várias catástrofes acontecendo em diversos lugares. Temor de terra, inclusive no Brasil, aqui na nossa região. E em vários lugares, coisas assim terríveis acontecendo. E isso não é para nós ficarmos em pânico. É para nós exultarmos. Como exultar numa desgraça? Porque nós precisamos compreender que a nossa vida está na mão de Deus. Diga amém. Independente do que acontecer, você está vivo, queridos. Dá glória a Deus por isso. Aqueles que perderam a sua vida, nós lamentamos e pedimos que o Espírito do Eterno console cada coração. Não é nosso desejo. Mas se algo nos manteve vivos nesse tempo, é porque Deus tem algo para que você faça em prol daqueles que estão sendo atingidos também. Então, nada escapa aos propósitos de Deus. E eu não estou dizendo que para que ele cumpra seus propósitos, tem que ter dano. Mas para que o homem possa viver sem danos, ele precisa cumprir os propósitos de Deus. Parece até meio filosófico, mas eu vou repetir. Deus não quer que você sofra danos para cumprir seus propósitos. Mas para que você não tenha danos, você precisa cumprir os propósitos dele. Porque todo aquele que está fora do propósito de Deus vai sofrer danos. Não porque Deus quer castigar você, mas porque ele traçou um caminho para você e disse assim, anda por aqui, meu filho, que é o caminho mais seguro. E aprenda algo. As festas bíblicas são a proteção do povo de Deus. Eu vou dizer de novo que você não entendeu. As festas bíblicas ele deu como estatutos perpétuos para proteger a sua vida. Então se você cumpre as festas bíblicas, eu estou dizendo, anda por aqui que você vai estar protegido o ano todo. E no ano que vem, como é que vai ser? Cumpre de novo que você vai estar protegido o ano todo. E no próximo ano? E assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então por que essa petulância de achar, e tanto que é escrito isso na palavra. Por que você diz, amanhã eu farei isso, farei aquilo. Então, devias dizer, apóstolo Tiago escrevendo a igreja. Se Deus permitir, farei tal coisa. Porque você não tem controle sobre a sua vida. Se Deus permitir, os seus projetos amanhã vão ser bem sucedidos. Por isso que provérbios diz, coloca no Senhor todos os seus planos. Para que eles sejam bem sucedidos. Porque não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade, não é o seu dinheiro. É a vontade do Eterno. Para que te dê o fôlego de vida. Para que amanhã você acorde no primeiro dia e você agradeça porque a sua alma voltou para o seu corpo. E porque o Espírito de vida está sobre você. E em cada suspiro seu, você está dizendo o nome do Eterno. E não vai ser em vão, porque tua vida não vai ser fútil. Porque Ele te deu mais um dia nessa terra para glorificar o nome dEle. Aplauda o Senhor. Isso é estar alinhado com Ele. Cada respirar tem um propósito. Você não acordou aqui porque, ah, é o ciclo da vida, é normal. Não, você acordou porque o Eterno te despertou, devolveu sua alma pela manhã. E tem um propósito para você. É por isso que você está aqui. E nessa noite, quando você botar a cabeça no travesseiro, você agradece pelo dia que você teve. E ao acordar pela manhã, você possa dizer de novo, obrigado Senhor, porque mais uma vez tu colocou, devolveu a minha alma para o meu corpo. E eu posso viver mais um dia. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Mas se você entender o que Deus tem, vai ficar mais fácil. Então, olhar a respeito da figueira, nos projeta para algo bem interessante. O nome dessa palavra aqui que eu quero trazer para vocês é enxertados na oliveira. Enxertados na oliveira. Ela está falando de figueira aqui. Nós vamos falar sobre três árvores. Que tem um aspecto simbólico de Israel. Então, talvez você não consiga ajustar tudo isso. Mas, Romanos 11, coloca aí para nós, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Romanos 11, 17. Diz que nós, gentios, e alguns dos ramos foram quebrados, e nós, gentios, somos enxertados. E tu, sendo a oliveira brava, foste enxertada em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira, queridos, vou descer para cá, Manoel. A oliveira é símbolo... Cadê o galhinho que eu tinha deixado ontem aqui? Está aqui. Tá. A oliveira é símbolo de Israel. Certo? A fita está aqui também, deixa eu só fazer aqui um processo. Está tudo combinado aqui. Pronto. Olha só. A oliveira é símbolo de Israel. Olha o que a Bíblia diz. Se alguns ramos foram quebrados, porque na verdade fazer um enxerto quebra um ramo, e é mais fácil enxertar nele. Não no caule, é melhor que tu faça num ramo. E tu, sendo a oliveira brava, que não era a oliveira de verdade, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, quando você faz um enxerto, você pega uma faquinha e faz um corte aqui, ó. E daí naquele corte você coloca o enxerto e depois você coloca uma fita. E espera curar. Essa fita você enrola, na verdade, é um plástico filme, melhor ainda. É assim que você faz o enxerto. O que a palavra está dizendo é que nós somos enxertados, e não o contrário. Então, a raiz, mais tarde vai dizer ali, se a raiz é santa, todos os ramos o são. Ó, não te glorias contra os ramos, e contra eles te gloriares, és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta... Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Vai colocando mais adiante isso e vê aquela parte, se a árvore é santa. Dá uma olhadinha e vê se tu acha aí. Dá se eu achar aqui. Mas, enfim, é a raiz que sustenta tudo. Você foi enxertado ali, queridos. Se a Oliveira é símbolo de Israel, você é simplesmente participante... Pela misericórdia, pela graça, que Deus cortou alguns galhos e colocou você lá. Então, dentro da escatologia, aquele texto profético que Jesus está falando, que nós lemos aqui de Mateus 24, está falando a respeito da vinda de Yeshua. Por muito tempo, nós aprendemos algo, e eu ensinei isso porque eu fui doutrinado nesse costume da igreja de onde eu vim, teológico, da teologia, nós estudávamos escatologia dispensacionalista, falando que havia sete dispensações da palavra. A dispensação da inocência... Quem já estudou teologia sabe sobre essas sete dispensações. E depois estamos na dispensação da graça. Mas isso é um equívoco teológico. Porque a graça começou com todas as coisas. Quando Deus plantou um jardim no Éden, é graça. Quando Adão comeu de todas as coisas sem precisar fazer nada, é graça. Então, a graça sempre existiu. Quando Adão peca e Deus diz, Adão, onde estás? É graça. Então, não houve uma dispensação da graça em Yeshua. E nós precisamos entender. Aqui, obrigado. Era até outro... É o 16. Um pouquinho antes, não é? Não, na frente. As primícias são santas, também amassam o É. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, se a raiz é santa... E quem é que é a raiz aqui? Quando nós pensamos nesse aspecto de raiz, nós estamos falando de Israel. Então, se a raiz é santa, os ramos vão ser. O que santifica a árvore não são os ramos, mas é a raiz. Então, aquela ideia de que... Eu estudei e ensinei isso até. Que a grande tribulação era um tempo para ajustar o povo judeu que não tinha reconhecido Cristo. Que a igreja ia ser arrebatada. E aí ficava o judeu aqui se lascando, até que aprendesse a gostar de Jesus. 80% da igreja, ou se não for 90%. Pensa assim. Então, pensa bem. Olha só. Vamos ilustrar aqui para você. Deus faz uma árvore, faz um enxerto, e no dia final Ele diz assim, essa árvore... Quem fez o enxerto vingar? A raiz ou o ramo? Responda para mim. A raiz. Mas no dia da vinda dEle, Ele vai fazer assim. Vem cá, ramo bonitinho. Estou levando você para o céu. Árvore, se lasque e queime. Qual é a lógica disso? Se o que santificou você foi a árvore com a sua raiz, olha que teologia antissemita. Que teologia de destruição. Querendo dizer que você, jambuzeiro bravo, é melhor do que a raiz que santifica. E se as primícias são santas, os primeiros, toda a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então, não existe igreja fora de Israel. Amém? O que existe é uma pseudo-religião que tenta trazer novas tendências e pensamentos. Não, pastor, não é bem assim. Então, vamos dar uma olhadinha o que dizem em Efésios 2. Que vai dizer que nós estávamos distantes da comunidade de Israel. Estranhos alianças da promessa. Eu não me lembro qual é que é o versículo. Coloca em Efésios 2 e dá uma olhadinha ali. Que naquele tempo estávamos sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranhos as alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando a carta de Efésios é a carta para a igreja. O coração do machia. É o que você conhece. Então, ele está dizendo assim. Sem ele e em João 4 ele vai dizer assim. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Amém? Está entendendo aqui? Quiseram tirar a nossa raiz, a nossa essência, a seiva que nos alimenta e colocaram até um Jesus. Nenhum problema, querido. Você que aqui no sul tem muito disso, né? Você que é loirinho do olho azul, cabelinho caracolado. Você perceber que pintaram os anjos assim. E aí, então, tudo que é bom, tudo que é santo é loirinho do olho azul e cabelinho caracolado. Jesus ficou loiro. Loirinho do olho azul e cabelinho caracolado. Morando em Israel. 50 graus. Ele ficou 40 dias no monte da tentação. Eu estive no monte da tentação três vezes. Nunca consegui pegar menos de 50 graus lá. imagina eu assim que sou negão escuro queimei de sair pele das costas passando protetor fator 200 sei lá o que era aquilo mais alto que tinha. Torrei naquele sol imagina o Jesus loirinho como é que ia ficar. Ia ficar um camarão. Então, assim, tem algumas coisas que não faz sentido. Pra quê? Porque se tu transforma um personagem central da Bíblia num arquétipo físico que é diferente da sua origem fica fácil de dizer assim Jesus condenando os judeus vocês foram cortados. Vocês mataram o filho de Deus. Você é judeus. Porque eu sou loirinho do olho azul. Tu tá entendendo que não é uma questão de raça aqui que eu tô falando. Tô falando uma questão de desconstrução do ensino bíblico. Também, mais tarde, tentando consertar fizeram até aqui no sistema brasileiro um filme onde Jesus era negro. Nenhum nem outro. Então, não adianta querer questões ideológicas. Nós precisamos entender o que de fato é. essa questão aqui é só pra você entender o que é a desconstrução. Você tem um judeu morando dentro da sua vida. Diga amém. E é isso. E um judeu vai governar o mundo querendo os outros povos ou não. Um judeu vai vir e vai reinar sobre toda a terra. Gostando as pessoas de judeu ou não. Ele reinará. E nós vamos estar lá. Aí não vai todos os povos, tribos e raças. Olha que coisa interessante. Não vai ter unificação racial, não. Vai ser todos os povos, todas as tribos e todas as raças juntos vão se dobrar e adorar aquele que é, que era e que há de ver. Não vai ter essa questão. Deus não vai unificar tudo, ficar todo mundo igualzinho. não. Vai ter as diferenças raciais. Mas todos os unidos uma coisa, porque pra ele não é judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem preto, nem branco, nem amarelo, nem azul, nem vermelho. O que existe pra ele é um corpo. Todos aqueles que estão em Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, você está nele. E o restante pouco importa. A vida de Deus começa a ser vista em você. Então, queridos, olha só. Abacuque 3, 17 coloca pra nós por gentileza. Parece aqui o profeta falando de uma crise muito forte. E essa crise talvez possa identificar com o tempo que vivemos. Olha o que ele diz. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Outra versão vai dizer não haja fruto na videira. E ainda que decepcione o produto da oliveira ou que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O próximo versículo vai dizer o Senhor é o Senhor Deus é a minha força e ele fará os meus pés como os das das corças e me fará andar sobre os lugares altos. se eu falar o que eu sei de cor porque essa versão não ficou muito parecida. Então olha só isso é uma música do profeta. Então olha só tem três árvores apresentadas aqui. Volta lá no primeiro por gentileza no 17. Ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta. Aqui tem um aspecto muito profético das coisas. Talvez você não saiba mas há um significado intrínseco nessas três árvores e não foi não foi Yeshua lá em capítulo 15 que se declara como a videira verdadeira como sendo o primeiro símbolo usado. já voltamos para cá deixa aqui abacuque 317 mas coloca aí salmo 88 salmo 80 verso 8 olha só que interessante isso já falamos da figueira já falamos da oliveira trouxeste uma vinha do Egito e lançaste fora os gentios e a plantaste olha aí outra versão vai dizer trouxeste uma videira do Egito quem é a videira? quem é a figueira? e quem é a oliveira? tá e nós o que a gente é? o enxerto o enxerto não, mas não pode ser assim Jesus não ia fazer isso comigo querido ele fez e graças a Deus porque ele fez porque eu era um jambuzeiro bravo que ele não tinha nada a ver com essa história eu não tava nem no meio do pomar dessas árvores e ele pegou de lá e disse assim vem cá que eu quero você junto comigo é isso que você precisa entender não é um especialzinho de Jesus não sabe por que que aquela parábola que ele disse quem muito amou é o que recebe mais amor o que muito foi perdoado é o que mais ama nós somos perdoados demais por isso que a gente ama tanto Yeshua porque nós recebemos tanto amor porque nós não éramos nem parte de nada disso então essas três árvores aqui fala sobre um sentido muito profético que eu estava falando daí eu voltei só pra lembrar você que todas essas árvores são símbolos de Israel em que circunstância olha só a videira é símbolo dos privilégios espirituais anota aí videira privilégios espirituais toda vez que Deus quer fazer uma aliança ele usa o fruto da vide que é o suco da uva ou o vinho o fruto da vide são privilégios espirituais certo de Israel né é claro a figueira é símbolo dos privilégios nacionais a figueira simboliza a terra de Israel os privilégios que ele tem eles são a figueira o território é deles o lugar é deles sabe o que Jesus está falando lá em Mateus 24, 32 que nós já lemos aqui duas vezes que quando começarem a brotar a figueira vocês podem saber que está chegado o tempo da vinda de Yeshua porque talvez você não vá lembrar mas em determinado momento Jesus estava andando e ele vê uma figueira que tinha folhas mas não tinha frutos e o que que ele faz ele diz assim nunca ninguém mais coma frutos de ti e a partir daquilo ali Israel nunca mais frutificou sabe por quê? porque aí tem a parábola do vinhateiro que ele tirou a vinha de alguém lembra? e deu para outros cuidarem a produção das coisas espirituais que estava sobre Israel pela falta do zelo foi tirado e dado agora para outro povo cuidar dessa videira para que para que o dono da vinha para que o dono da figueira para que o dono da oliveira tenha ciúmes assim não cuidou? então só um pouquinho eu vou arrendar fala até essa palavra eu vou arrendar para outros o teu campo a videira verdadeira quem é? João 15 Yeshua eu sou a videira verdadeira o meu pai é o agricultor todo aquele que está todo ramo que está em mim coloca lá para nós o homem plantou uma vinha está ali em Lucas 29 obrigado por colocar ali mas eu quero colocar agora João 15 para que você compreenda essas coisas eu sou a videira verdadeira meu pai é o lavrador todo ramo onde é que eu larguei o ramo todo ramo que estando em mim ou todo ramo que está em mim não dá fruto ele corta o que aconteceu com Israel ele cortou uns ramos para enxertar você porque alguns ramos a árvore ou alguns ramos responda para mim alguns ramos não frutificaram então ele cortou e enxertou você mas ele não não a raiz porque a raiz é santa para que possa santificar toda a árvore está entendendo a palavra e agora ele está dizendo assim e poda os ramos que dão fruto para que produza ainda mais fruto você agora é um ramo enxertado que vai produzir fruto ele já limpou vocês pela palavra que você tem falado pode colocar o próximo aí permaneça em mim eu permanecerei em vocês pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira olha aí se você sair dele nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim Yeshua sim eu sou a videira vocês são os ramos todo aquele que permanecer em mim e eu nele esse produzirá muito fruto porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma me perdi agora quando alguém não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável seca-se e a juntando no montão com todos os outros depois é lançado no fogo e queimado mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem as minhas ordens podem fazer tem uma outra versão aí para trocar essa parte NBV se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisso é glorificado meu pai que deis muito fruto assim sereis meus discípulos só é discípulo aquele que dá muito fruto até aí então essas três árvores aqui é um símbolo de Israel então Israel cessou quando houve a parábola da figueira e que houve então essa palavra nunca mais ninguém vai comer fruto de você aí entra nós como um enxerto para começar a frutificar certo mas a videira perdeu seu papel não talvez aqui para uma analogia para você entender cada vez que um judeu quer falar a sua linhagem a importância da sua terra ele vai dizer assim que nosso Deus é o Deus de Abraão Isaac e Jacó Abraão fala de qual árvore não Abraão fala da figueira Isaac fala da videira que é o filho e Israel fala da oliveira conseguiram entender aqui os três níveis figueira videira e oliveira então quando nós conseguimos entender esses três níveis aí de conexão por que que nós somos descendência em Abraão que Galatas fala sobre isso que nós somos descendentes de Abraão porque nele todas as nações foram benditas e nós podemos nos achegar nos privilégios que a oliveira nos traz quando fala aqui no tema enxertados na oliveira qual é que é o nosso benefício a oliveira então enquanto que a videira é símbolo de privilégios espirituais a figueira é símbolo de privilégios nacionais porque Isaac foi o herdeiro de tudo e a oliveira é privilégio religioso em que sentido de privilégio religioso de receber todas as coisas de ser guardião da Torá não religiosidade como você está falando então quando Abraão existia não havia uma conexão de Torá escrita mas uma conexão de Torá eterna aquela falada aquela que trouxe o coração e que ele conheceu ele teve a Torá oral ouviu Deus falando com ele e hoje eu conversava com a minha filha ela estava estudando mais um pouquinho do Midrash e daí nós falando a respeito de alguma coisa que aconteceu com Abraão Abraão ele foi levado ao céu a gente sempre aprendeu tem até uma música famosa aí de um cantor acho que é o Fernandinho que falava sai da sua tenda e daí tinha aquela ideia de que Abraão saiu da tenda olhe para o céu conte as estrelas se as pode contar daí a gente imaginava assim uma noite até a capa do CD era uma era uma noite bonita estrelada tem uma tendinha embaixo não tinha noite porque quando Deus chama ele para sair da tenda era meio dia e ele apresenta um sacrifício ao meio dia como é assim é casualmente num portal ele apresenta ao meio dia um sacrifício e daí ele fica enxotando as aves o texto vai dizer porque as aves de rapina queriam comer aquela oferta que ele apresentou de repente ele entra num êxtase e Deus o leva para fora da sua tenda sai da sua tenda e leva ele para o céu e aí mostra para ele sabe o que? as estrelas e ele diz assim agora conta vê se você consegue e sabe o que ele faz? Abraão foi o primeiro homem a escrever algo esse material é um material judaico a respeito do entendimento das estrelas por quê? porque o eterno levou ele lá e aí ele olha toda a história agora aprenda algo aqui é poderosíssimo ele consegue ver escrito nas estrelas toda a história da humanidade por isso que ele creu e isso foi imputado pela justiça fé não é uma coisa no escuro dizendo assim um homem que já era idoso impotente e a mulher estéreo aí ele diz assim creia essa fé é fé subjetiva que às vezes nós queremos carregar na nossa vida a nossa fé ela é experimental com o Deus Todo-Poderoso diga amém ele leva e Deus mostra escrito nas estrelas e talvez você não saiba disso mas Deus escreveu nas estrelas toda a história da humanidade como assim pastor? lembra os sábios do oriente chegaram para o rei Herói e disseram assim onde está? onde é nascido o rei dos judeus? porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo e aí o homem enlouquece como assim? então todas as coisas foram escritas nas estrelas e quando Abraão sobe e vê mais tarde Jesus vai dizer assim Abraão viu o meu dia e se alegrou sabe por quê? porque ele viu que ia acontecer e sabe por quê que Abraão lá em Hebreus 11 vai dizer que ele creu isso foi imputado como justiça ele cria até que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele depois de morto sabe o que Abraão viu? Abraão viu lá escrito a descendência Isaac nascendo os filhos de Isaac os filhos de Jacó os filhos de Israel as doze tribos até chegar em Yeshua e a cruz ele leu os segredos do céu revelado para ele daí quando ele chegou lá não foi a gente tem uma subjetividade no estudo da palavra que já não estudava aí via lá Abraão andando no caminho de três dias daí o filho que não era um menino era um homem de 33 anos carregando a lenha morro acima três dias de caminhada carregando a lenha e disse pai a lenha está aqui o cutelo está com você e o fogo está aqui mas e o cordeiro? cadê? aí ele não fez uma palavra de coaching uma palavra de impacto ele simplesmente viu falou daquilo que ele já tinha visto anos atrás Deus proverá para si o cordeiro aplauda o senhor por isso por isso que ele levantou não fique pensando que Abraão teve crises tremendo será que vou sacrificar ou não ele foi lá subiu disse assim deita aí meu filho amarrou ele disse assim agora eu vou te sacrificar e levantou o cutelo a ponto que teve um anjo quebradá e dizer não faça isso porque ele tinha visto que a descendência dele era daquele filho que ele ia sacrificar 33 anos 3 dias tudo revelado em 3 e falando também de outros aspectos e o que que acontece ele vê o que ia acontecer porque no terceiro dia o que que acontece com Yeshua ele ressuscita se necessário for ele vai morrer mas Deus vai cumprir sua promessa nem que tenha que o levantar dos mortos sabe por que que ele creu por causa que ele viu o que estava escrito ah queridos então é essa raiz que nós temos é nessa promessa que nós somos enxertados para beber da mesma seiva para crer da mesma forma para viver na mesma intensidade porque não importa a diversidade que nós vamos passar nós entendemos que há uma figueira e que ela está brotando a figueira fala do retorno para o seu lugar físico Eretz de Israel a terra de Israel os judeus já estão lá depois de quase dois mil anos fora da sua terra eles estão lá desde 1948 cumprimento profético a videira nós estamos em Exua que é a videira verdadeira a videira verdadeira não é o conceito espiritual que se agrega porque muitas pessoas beberam preste atenção muitos beberam da Torá inclusive árabes e outras religiões saíram da Torá tirando parcialmente informações e aí Exua diz assim eu sou uma xia quando ele fala eu sou uma xia ele está dizendo eu sou um ungido eu sou a oliveira é de mim que sai o óleo eu sou a videira verdadeira os conceitos espirituais saem do fruto da vide eu sou a vide que você vai beber o sangue e eu sou a figueira aquela que vai frutificar e que vai trazer a terra de volta porque eu vou erguer a casa caída de Davi e vou reinar na terra vocês vão saber que o machia vai reinar em Israel vai trazer os conceitos espirituais e vai trazer o óleo e a unção para todas as nações aplauda o Senhor por isso porque então precisamos estar alinhados aos eventos da palavra de Deus porque nós vamos ter a revelação de quem é Exua é dentro dos cumprimentos das festas bíblicas da paraxá dessa semana é que nós vamos conseguir enxergar Exua agindo em cada detalhe ele é o Deus dos seus dias ele é o Deus dos seus anos e meses ele é o Deus das suas estações nele está o controle de todas as coisas dentro do seu princípio agora se você sair dele o controle é por sua conta e risco porque ele te dá a oportunidade de andar no caminho aonde ele declara eu sou o caminho mas você pode andar a margem do caminho e se você lembrar disso você vai se lembrar de outra parábola aonde foi semeado as sementes e cada vez que a Bíblia fala de sementes está falando de geração e algumas foram jogadas à beira do caminho e as aves do céu você vai ver toda a importância o sol ave do céu e toda a circunstância que fez com que aquela semente não produzisse e virasse uma árvore a Bíblia o tempo todo fala que nós somos uma árvore Salmo 1 para terminar bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tenha seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto às ribeiras de água que dá o seu fruto a seu tempo ou na estação certa e cujas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará pois será como árvore plantada junto às ribeiras de águas para você se alegrar olha o 4 não são assim os ímpios mas como mas são como a moinha eu estou lendo eu sei de cor mas como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá aplauda o Senhor mais uma vez aleluia se coloca em pé queridos nós estamos alinhados aos tempos de Deus estamos na contagem de Homer vivendo aquilo que ele tem pra nós logo entramos em Shavolt que é um tempo de colheita um tempo de separação quero dizer pra você nós estamos enxertados na Oliveira por que que não estamos enxertados nós somos os ramos da videira nós somos enxertados na Oliveira e por que que nós não estamos ligados a figueira porque a figueira é territorial a videira é o aspecto espiritual a Oliveira é o aspecto de culto a figueira é o aspecto territorial nós gentios não precisamos habitar na terra de Israel nós não precisamos voltar pra uma terra que não é nossa por isso que somos herdeiros de Deus co-herdeiros em Cristo Jesus nós temos as questões espirituais sobrenaturais e as questões do culto e lembrando que pra que esse fruto seja aproveitável e vire o óleo que é o símbolo da unção do machia e do próprio Espírito Santo é preciso moer o seu fruto então você foi enxertado numa árvore que para que cumpra o seu propósito ela vai ser o seu fruto vai ser moído agora lembra de outra coisa como é que sai o suco de uva tu põe a uva no no processador né pega o grãozinho no processador e vai fazendo assim como é que é o processo põe no chão e é ser esmagado eu sou a videira eu sou o ramo vou dar fruto tem que ser esmagado na oliveira eu tenho que ser moído qual é a graça disso a graça é porque a graça só manifesta quando você morre e Yeshua começa a viver na sua vida aplauda o senhor mais uma vez pai em nome de Jesus eu quero abençoar tua igreja debaixo dessa palavra poderosa nesse dia que o senhor amplie a nossa visão que o senhor mude as estações da nossa ignorância para que possamos entrar de fato no moedinho do senhor e não ser guiados ó Deus por questões desse mundo por esse calendário ó Deus que foi inventado nós queremos estar alinhados nos tempos do eterno e senhor nos faz ser de fato discípulos verdadeiros que estão na videira e enxertados na oliveira aonde o rei dos judeus habita em nós e vai reinar sobre a terra eu abençoo o teu povo que essa palavra produza o fruto e aquilo que o senhor designou nesse tempo em nome de Yeshua Ramachia amém e amém aplauso o senhor mais uma vez e amém e amém o senhor